Oi gente, o vídeo de hoje está super divertido com a família Lima, roda a vinheta! Oi pessoal, mais um vídeo no canal e hoje a gente vai fazer o desafio da bola e da chinela vai ser assim, a gente vai rodar a chinela e quem apontar vai ter que jogar a bola e todos vão sair correndo. Participação Henrique e Enzo. É gente, estamos com a participação do Henrique e do Enzo Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações E seguir a gente no nosso Instagram que é família underline, lima underline oficial Vamos lá, começar, vai lá Vamos tirar 0 americano 100 anos? É, pra ver que como é que tira? 0 ou 1 americano 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 É gente, é tira Deixa a pau no chão, deixa a pau no chão Peraí, vai lá Não pergou, não pergou, não pergou Vai de novo Corre! Pegou! Derrubou E agora? E agora? Quem vai girar a chinela? Vai Enzo! Mas a gente perdeu não Vai deixar a bola no chão Vai! Vai! Cuida! Errou! Vai! 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 Quase! Quase! Eu tô contando Vamos lá! Vamos lá! De quem vai ser a vez agora? Do Henrique Henrique Peraí, bola Vai Henrique Vai Henrique Ele mesmo acertou Ele acertou E agora? A Jéssica Bota a bola no chão Vai não? Não, não! Comi, comi! Roda de novo Roda de novo Vai! Vai! Quase! 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 Vai! O areia na minha boca Agora? Ele mesmo! Deu certo Deu certo Agora foi Deu certinho Viu? Última jogada Última jogada Vai lá! Quem for carimbado Tá eliminado Vai! Quem for carimbado Vai ser eliminado agora Viu? Vai! Rodando Olha os carros Viu? Vai! Olha você! Eu eliminou Errou Errou ainda! Eliminou Eliminou Muito ruim Eliminou Vai de novo Vai de novo Vai! Bota a bola no chão Bota a bola no chão Aí, a gente vai acertar a pessoa É! Ei! Não vai correr Tem que jogar daí Impossível É que tem que errar a bola aqui da chinela Vai de novo Vai de novo Agora? Vai! Vai! Quem vai jogar agora? Eu! Vai! Deixa a bola ali no buraco Vai! Eu falo nesse Deixa a bola Ele mesmo Pegou! Tá eliminada! Agora Foi carimbada Agora É o Henrique e o Enzo Vai! Gira! Pegou! O Enzo foi o ganhador O Enzo foi o vencedor Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se tiver gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações E até o próximo vídeo galerinha Tchau!